O que a gente quer é ver você de Chevrolet, Vale do Sul, excelência em Chevrolet. 3819900 Condições especiais para toda a linha Chevrolet Zero Kilómetro aqui na Vale do Sul. É só chegar e escolher à vontade, porque inclusive vai ser muito bem atendido o nosso cliente. Com certeza, venha para cá, olha só. Temos ágil, olha. Ágil. 34,990. Nossa, que preço bom, hein? A partir de 34,990. Com taxa de 0,89. Nossa, e ainda financia com essa taxinha pequenininha, 0,89% ao mês, não pode nem pensar em perder. Com 50% de entrada, traga seu seminovo, fazemos a melhor avaliação, venha para cá. Perfeito, está fácil para sair de ágil, zero quilômetro aqui da Vale do Sul. Então corra para cá, venha conversar com eles. Eu tenho certeza que você vai sair satisfeito daqui. A venda da Sorris, o Alper. 1440. Telefone também. 3819900. Mas não dá para ligar não, né? É para vir correndo para cá. Vem para cá, vem para cá. É, vem, Vale do Sul.